Limp me out, pick me out Oh, won't you lift me out Pick me out, oh, won't you lift me out Pick me out, oh, won't you lift me out Vem, bacalinha rojão Faz a linha blue Fazer a maçã Vem, bacalinha rojão Faz a linha blue Fazer a maçã Vem, bacalinha rojão Faz a linha blue Fazer a maçã Vem, bacalinha rojão Faz a linha blue Fazer a maçã Ganha heavy Heavy Ganha heavy Heavy Ganha heavy Música Hoje é um dia de sol, alegria de cor, o mundo do brilhão Vem, vai galenhar ojão, vai galenhar pro futebol, vencer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de cor, o mundo do brilhão Música 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 Música